Oi gente, mais vídeo aqui pra vocês, eu sou a Giovana Martins. Madraquinho. Quanto tempo? Quanto tempo. Que saudades, cara. Mano, demorou muito tempo. Você sumiu, todo mundo perguntou de você. Não tem vergonha na sua cara, não? Perdão. Tá perdoado. Tá perdoado. Gente, no vídeo de hoje... Não, pera, eu vou começar ligando o enxulador, tá mais calor? No vídeo de hoje a gente vai fazer um PPP. Com o Thiago. Vamos ver quem ele pega, quem ele pensa e quem ele passa. Thiago, pra quem não sabe, ele voltou pra cá pegando todas as menininhas, entendeu? Me dando um trabalho que vocês não tem noção. Não, vai dar pra voltar. Desculpa, eu corto, eu corto, eu corto, eu corto, eu corto, eu corto. E nesse vídeo eu decidi fazer um PPP com ele, entendeu? Vamos ver, vamos ver se vai dar certo. Vamos ver as meninas que ela colocou ali também. Já começou assim? Vai saber. Nove anos de idade? Nossa! Vamos lá então, ó. A primeira menina que eu vou falar aqui... Ela não... Não sei se ela tá namorando, se ela não tá, mas... Não sei. Meu mãe. Gente, ezereceba.com Eu vou apostar um valor, mas vocês podem apostar o valor que vocês quiserem. Eu só vou apostar esse valor porque eu tenho caixa. Gente, de verdade, tá pagando muito bem. Esse aqui é o Gol. Eu, pra ser sincera, eu gosto mais dele do que do Mines. Eles são até mais ou menos parecidos, só que eu gosto mais desse, gente. Eu vou entrar com 40, porque se explodir, gente, eu posso dobrar. Em pouco tempo, 40 já virou 58. Ô, gente, pouquíssimo tempo eu já tive o lucro aí de 18 reais. Gente, eu já vou sacar, 18 reais é 18 reais. Ó, vamos de novo. Outra de 40. Esse é o segredo, é fazer dinheiro e parar. Mas, gente, não tem como. E além de tudo isso, gente, eu tenho uma novidade pra vocês, ó. Presta atenção. Quem se cadastrar aqui agora, fazer o cadastro, gente, apenas... E colocar pelo menos 20 reais o depósito de 20 reais, eu vou mandar 20 reais pra você agora. É só me mandar print. Eu vou te mandar 20 de volta, então eu já mando o print aí pra mim. PPP. E você só tem direito a dois pensos, tá? Entre as meninas todas. A dois pensos? É. Ah, meu pai é um p. Vobo. Vobo, vobo, vobo. Vobo, vobo, vobo. Vobo, 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 vobo. Ela é carioca? Você não sabe? Sei sim. Às vezes as pessoas forçam o... O sotaque? O sotaque. Mas ela é do Rio. Vobo, 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 vobo. Vobo, 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 vobo. Camilinha. Ela eu penso. Ela não faz tipo muito, 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 muito tipo. Ah, mas eu acho bonitinha. Acho que o que estraga assim, não sei. Tipo. É. Mas é o personagem dela. Eu acho bonitinho, né? É o personagem dela, é da hora, é da hora. É. Então eu penso. Tá, penso. Eu não penso. Já foi eu penso. Ah, é, só vale dois. Ah, não podia, eu não devia ter falado. É, só vale dois. Nossa. Eu não tava aqui sozinha. É, Melody. Ah, bonita, bonita, bonita. Você é louco. Gabi Sayuri. Eu passo, 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 passo longe. Por quê? Porque não foi meu tipo. Tem certeza? Mas se ela tá vindo na reta, eu saio fora. Eu saio fora. É, não faz seu tipo então. Não, nunca. Vanessa Lopes. Hã? Importa se alguma. Importa se. Vanessa Lopes. Nossa, pego demais. Vai se tratar. Vobo, 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 vobo. Vobo. Ela dança bem, canta bem, atua bem, é bonita, tem o corpo bonito, tem o cabelo bonito, tem a pele bonita. Tem tudo. Ela tem tudo, ela é muito bonita. Parece o Google. Tudo que eu procuro, eu encontro nela. Nela. Não, nela. 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 É pôr, pôr, pôr. É, Sofia Ferreira. Ela é gata. Eu pego. Tu pegou com aça todo mundo, pego. Por isso que eu tô falando que você tá me dando um trabalho aqui, você tá pegando todo mundo, menino. Eu pego. Ela é muito gata. Pega. Pega. Tá, entendi. Se eu tenho direito a dois, penso. Já foi um? Já. Beca, Barreto. Barreto? Barreto. Beca. Ah, eu penso. Na Beca, eu penso. Também. Ah, já acabou meus pensos. Acabou seus pensos. Nossa, o último. Acabou seus pensos. Clara. A Clara do... Clara Dias? Não sei se ela é Dias. Maria Clara, né? É Clara, 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 Clara. Ah, pego. Dias é demais também. Você não passou nem... Você passou uma até agora. E eu mandei uma embora. Uma só. Ah. Muito pegador, passei. Eu pego, pego. Eu pego ela. Tá. MC Mirella. Nossa Senhora, eu pego demais. Acabou os nomes, você pegou todo mundo. Só passou uma. Passei. Passei. Tá, Luísa Sonza. Nossa Senhora. Pegou pesado agora. Não, ela é muito, muito, muito bonita. Ela é muito bonita. Só que os nomes ficam, ah, mas ela traiu. Ah, vem que traiu. O que é, menino? Todo mundo erra na vida. Ela não traiu, Whindersson, cara. Ah, então não traiu. Vá, vá. Vá, vá. Ludmilla. Se ela fosse hétero. Ah, se ela fosse hétero... Nem se usa o inossoro, eu uso. Eu também uso o inossoro. Mas esse é meu. Vai pegar os quatro dela. De enxar. Vai. Se você for a minha pergunta. Ah, o de meu? Ah. Ela é muito gata. Pega, se ela fosse hétero. Ela é bonita. Demais? Eu acho ela bonita. A voz dela é da O. É top. Anitta. O que tem tatuado no... Da Anitta. Anitta. A gente não aguenta. Anitta, Anitta, Anitta. Arruma esse cabelo. Não precisava disso. Anitta. Ah, não. Não pega, Anitta. Ela até foi muito rodada. Ela é solteira. Ué. Deixa ela, se ela tá... Ela tem dinheiro, tem copos bonitos. Deixa ela. Mas não. Não faz o tipo. Então, não. Deixa eu ver. Cleo Pires. Uma pessoa mais velha. Uma pessoa mais... Madura. Você nem sabe quem é. Você sabe quem é, né? Penso. Pensa. Se não, não pode. Acabou seus pensos. Eu passo, então. Você passa? Passo. Mentira. Passo. Sabe o que eu pego? Eu vou falar. Nossa, ela... Nossa senhora. Eu vou falar. Deolane. Eu pego. O Valpo, 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 Valpo. Nossa senhora, ela é tipo uma coroa muito gata. Cê é louco. Não, coroa, menina. Respeita a coroa, menina. Ela não é coroa. Ela tem trinta e poucos anos. Não tem nem quarenta. Como é a coroa, menina? Ah, então pega a Deolane. Valpo, Valpo, Valpo. Valpo, Valpo. Aqui que tem uns quarenta anos de diferença entre vocês, Valpo, Valpo. Ah, não dá nada. Não dá nada. Dá nada. Nossa, a Deolane é muito gata. Ela é muito bonita. Ela é muito bonita. Deixa eu pensar. Gatinho grandão. Fim afiosão. Pera. Sorry. Não vai ser assim. Você tem quatorze anos. Não me diga. Tá, deixa eu pensar em mais uma. Já foi Beca, já foi... Tá bom, fala quem você pegaria, então, de artista. Ah, deixa eu ver. Ah, não sei. Tá, DJ e Nath. Puta, meu. Para de falar palavrão. Não é pra falar palavrão. Sorry. Desculpa. Tá, aceito. Ok. Ok. DJ e Nath, pego. Demais, demais, demais. Tá, agora você só tem direito a dois pegos e o resto passa. Ah, não. Você não pode falar mais pegos. Não é legal. Você é legal, sim. Você pegou todo mundo da minha lista. A lista já acabou e você já pegou todo mundo. Ah. Não tá bom. Não tá bom, então. Vamos começar. É mais? Só mais dois? Só mais dois pego. O resto... Não. É? Faz sentido o que eu falei? Faz. Faz. Sei lá se faz sentido. Vamos lá. Passando aqui, passando aqui. Vamos ver. Stephanie Carvalho. A moreninha lá? É. A gatona? É. É eu. Ó, você só tem mais um. Ah, não. Você que sabe. Você que sabe. Pera aí. Agora ela vai mandar os nomes das meninas mais bonitas lá e vai fazer o passar. É lógico, é. Ué. É a intenção. A Fran. Ah, passa. Por quê? Porque ela é muito, muito nova. Eu sou nova, mas ela é muito, muito mais nova. Ela é amiga. E ela é uma criança, né? Ah, e você não é. Ah, eu sou, mas um pouco... Um pouco mais avançada do que ela. Porque ela tem... Não gosta. Ela tem sete anos. Você tem 14. Você nasce em 2009, meu irmão. Muda. Não muda, não. Muda sim. Não, não muda. Sede. Oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze... É, sete anos. Então pronto, muda. Eu não gosto de mim. Eu não gosto de mim, cara. Vivi. Quem é Vivi? Vivi, da Juliana. Ah, não. Não, mas ela namora. Então... Se ela não namorasse... Ah, tá. Se ela não namorasse, eu pego porque ela é uma gata. Acabou suas pedras. Agora eu vou falar os nomes. Você vai ter que se contentar em não pegar. Eu ia falar ainda a Rai Marcele, do Ítalo lá. Eu ia falar... Espera. Não, tinha mais nomes. Eu ia falar a Bela Fernandes, que eu acho ela linda. Nossa. Eu ia falar quem mais que eu ia falar. Tava aqui, caramba. Caramba. Vou dar vários fora agora. Não, agora já foi. Tá, tá. Então daqui pra frente você pode falar o que você quiser, tá bom? Mudou. Essa aqui, ó. No Pérez. Pérez. Sei lá. Ela é bonita. Olha essa aqui, ó. Tá bonita, bonita. Pega. Você gosta de cacheado ou lisa? Os dois. Não. Eu falei cacheado ou lisa? Não dá pra escolher. Lembrou nem que a fria é cacheado. Não, vai. Fala sério. Cacheado ou lisa? Você tem que escolher um. Não dá pra escolher os dois. Os dois é bonito. Eu falei pra você escolher um, irmão. Você é surdo? O liso. Liso. Tá. Larissa e Manoela. Quer dois reais aí, irmão? Quer o milho? Quer que eu assaí? Larissa e Manoela. Pega. Não, não pego. Porque ela é des... Como é? Desumilde? Ela é des... Des... Por que ela não é desumilde? Ela é desunilada. Só porque a mãe dela é negojinha pra ela? Desunilada. Ah, faz sentido. Maisa. Maisa? Uhum. Ela não vai ver o tipo, não. Não faz? Não. Eu sou difícil pra mulheres. Na super. Chegou na rosa. Desculpa. Isso não vale. Não, não. Eu não falei nada. Então, Maisa, você passa. Passo. Ruivinha de Marte. Ah, engraçadinha. Ué, né? Por quê? Ela é top, velho. Mas não faz no tipo tão bem. Perdão. Se você estiver assistindo esse vídeo. Eu acho ela bonitinha. Ah, eu acho ela bonitinha. Então, Ruivinha de Marte, não. Vá pra umas loirinhas, então. Vá. Vá. Não? Não muita loirinha. Vamos dar as loirinhas, vamos lá. Vamos na prova, vamos lá pro prova. Não. Não? Tá, desculpa. Você me perdou? Sorry. Na área. Caiu novo no pedaço. Então, gente. Um beijo. Fica aí com o vídeo que eu vou colocar aqui na edição pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Como é que faz? Assim. Tchau. 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 Obrigado.